Olá, bom dia. Você que está chegando agora aqui, somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Aproveitando aqui, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Hoje vamos falar da nossa carga de RF, ela suporta até picos de 20 watts, ideal até 5 watts, porque ela não tem dissipação. Ela é usada como referência ou teste de calibração de equipamentos portátil, rádio ou toques, ou que não ultrapasse os 5 watts. Somos uma empresa de engenharia. Aqui é uma disposição ao conector N, tá bom? E 50 ohms. E essa versão aqui nós vendemos em até 1 GHz, tá bom? E temos outras versões também especiais, se desejar. Mas o nosso kit é até 1 GHz. É um material que é tudo feito em latão, né? Com banho de ouro interno, né? Não sei se a gente verificar aqui, ó. Banho de ouro interno e banho de níquel externo, feito para durar, tá bom? Somos uma empresa de engenharia nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Toda a ferramenta é desenvolvida aqui para a nossa empresa, tá? A equipamento, ó, bonito. Alto acabamento, alta qualidade. E gerando empregos aqui no Brasil. E temos os anúncios também, tá? E temos outros conessores especiais. N, fêmea, UHF, fêmea, se precisar, né? BNC macho e TNC macho, como uso de referência para teste de equipamentos ou teste de HTs, etc. Temos com SMA também e SMA macho. todos com a mesma qualidade de acabamento. Produto nacional, gerando empregos aqui, tá bom? Meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço aí, curta nossos vídeos e siga nosso canal aqui. Um abraço aí, estamos juntos. Valeu! Música 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 一头泪水为我写了妆 伤心悲烂相思不漫长 这夜无眠爱的路太长 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在夜空中 永聚成了霜 是你让我想一想断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不能与你截牙截成霜 乃是花蝶欲为你身旁 弹端琴弦树不够离伤 望穿秋水看不过勤王 岁月轮回带不走忧伤 白雪苍茫盖不住惆怅 冤伤枯容飞逝的时光 无奈岁月花笔笔如霜 但秋千年与你共产权 天涯海角我都不能忘 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在夜空中 永聚成了霜 是你让我相依相断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不能与你截牙截成霜 乃是花蝶欲为你身旁 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 谁的眼泪在夜空中 永聚成了霜 是你让我相依相断肠 你的脚步流浪在天阳 我的思念随你到远方 如果今生不能与你截牙截成霜 乃是花蝶欲为你身旁 乃是花蝶欲为你身旁 那是花蝶欲为你身旁 你身旁 就有点大混音 Tchau, tchau.